Bom dia e bem-vindos de volta! Sejam muito bem-vindos, então, à nossa aula de inglês. It's the first English class after the vacations. Primeira aula de inglês logo depois das nossas férias. E hoje nós vamos finalizar. It's the end of the chapter 4. Finalzinho do nosso capítulo 4. Só que antes da nossa aula, propriamente dita, nono ano, nós vamos observar alguns pontos que eu preciso trazer para vocês no início de tudo. The first point. Primeiro ponto. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês, muito parecidos com as outras disciplinas que eu dei aula para vocês já. And the second point is the extruder of the chapter. A estrutura do capítulo que a gente vai finalizar hoje. Eu sei que eu devia ter trago isso antes, eu peço desculpas, a culpa foi minha porque eu esqueci de trazer essa estrutura antes. Mas eu vou trazer para vocês. Não é gramática, gente. Relaxa. Não é gramática. É estrutura mesmo do material. The first point. Então, nós vamos, então, para o nosso primeiro ponto. Todas as segundas-feiras, às 8h40 da manhã, nós vamos ter a nossa aula de inglês lá no aplicativo Zoom. Para que vai servir essa aula? Correction of activities. Correção de atividades. And dialogue. E conversas entre vocês. Também vou estar incluindo, gente, dentro dessa história, dentro dessa aulinha do Zoom, textos para serem lidos na aula, para a gente poder avaliar um pouquinho da pronúncia de vocês. Detalhe, nono ano. É extremamente necessário isso acontecer, inclusive, leitura e interpretação de textos em inglês. Nós temos o Enem chegando. Outro ponto importante É que toda segunda-feira, também, no mesmo dia, nós vamos ter, então, a nossa aula de inglês on YouTube. Dentro do YouTube. Essa aula sempre vai ser um conteúdo novo. Um módulo novo que eu vou passar para vocês. Então, toda segunda-feira, every Monday, And 8.40 Ou às 8.40 Da manhã, nós vamos ter The class on Zoom. A aula no Zoom. And In the Even And Even Monday, toda segunda-feira, 2, também, nós vamos ter aula aqui no YouTube para vocês também estarem vendo os conteúdos novos. Esse é the first point. Esse era o primeiro ponto. The second point. The extra tour. Então, nós vamos falar um pouquinho da estrutura do nosso livro. Primeira coisa que a gente vai ver é que hoje nós estamos finalizando o nosso chapter 4. Capítulo 4. E o que que isso significa, professor? Que eu esqueci de contar para vocês antes. Exato. Isso eu deveria ter feito lá no começo do capítulo e hoje é o final e eu estou trazendo. É isso aí. Mas vamos lá. On the chapter 4, The name is Good Healthly Manners. Então, o nome do capítulo 4 é Boas Maneiras de Saúde. Ou então, ter boas hábitos de saúde. Por isso que nós já vimos o Módulo 10, Módulo 11 São três módulos que vão conversar com vocês sobre como ter hábitos de saúde, como manter uma saúde, como manter a saúde, como ter uma vida saudável. Então, nós já vimos lá no Módulo 10, no Módulo 10, exercícios físicos. O nome do módulo, inclusive, era Being Halfly and Fit. Então, ser saudável e estar em forma. Esse é o Módulo 10, onde a gente falou um pouquinho lá do Coach Potato, que é a pessoa que só fica na frente da televisão o dia todo, sem fazer nada. Parece muito com o povo que eu estou vendo aí na quarentena, talvez. Mas depois nós tivemos, então, o Módulo 11, que foi o Módulo antes das férias, que falava sobre You are what you eat. Você é aquilo que você come. Você é o que você come. E a gente foi falar um pouquinho de alimentação saudável. Tópico lá do Módulo 11. Today is the Módulo 12. E hoje é o Módulo 12. No Módulo 12, nós vamos falar, então, vou até voltar aqui o título para vocês darem uma olhadinha. Get enough sleep. Get enough sleep. Dormir o suficiente. Ou ter ótimas noites de sono. Ter o sono suficiente para se manter uma vida saudável. Não sei se vocês lembram, mas para se manter uma vida saudável, para ter um corpo saudável, nós precisamos obedecer as regras do sono. Nosso corpo precisa de descanso. It's that we are talking about. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Galerinha, antes de qualquer outra coisa, eu também quero mostrar um negócio para vocês chamado Mind Map. O Mind Map, ele vai falar um pouquinho do nosso mapa mental e ele vai falar dos principais pontos que nós vamos ver durante todo esse capítulo. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do Mind Map do Chapter 4, do Capítulo 4. Vamos olhar. Começamos em cima, então. The Head, cabeçalho. Ele fala Good Matters, Good Halfly Matters, sorry, Good Halfly Matters, que é o nome do capítulo, the name of the chapter, e os principais pontos que nós estudamos durante todo esse capítulo. Tem alguns pontos que a gente já falou lá nos módulos 10 e 11 e o outro que a gente vai falar agora no módulo 12. Então, quais são os principais pontos? Sports, que a gente falou lá no módulo 10. Food Groups, que nós conversamos lá no módulo 11. Gironde, An Infinitive, que é um dos temas de hoje. Vou mostrar para vocês. Simile, que é um outro tema gramatical que nós vimos na aula passada. An Play, Go e Do. Parte gramatical que nós falamos lá no módulo 10. Lá no módulo 10. Então, hoje, basicamente, o que a gente vai apresentar para vocês está no meio do nosso Mind Map, que é o gerúndio infinitivo. É o principal ponto mais importante aí do nosso Mind Map. Só que não é só isso. A gente também vai estudar um pouquinho sobre interpretação de texto e pronúncia. Então, vamos lá, meu povo. Vamos começar, então, esse processo. Everybody, please, open your book. Page number 76. 76. Já coloquei o meu livro lá no 76. Está aqui, ó. E agora a gente vai ver as questions do nosso Madlain. As questions são as seguintes. Eu sempre peço para vocês procurem responder mesmo que não seja para mim, mas parem um pouquinho, pausam o vídeo, pensam na pergunta, pensam como respondê-la em inglês, tá bom? The first question. Primeira pergunta. How many hours do you sleep per night? How many hours do you sleep per night? A cada noite. Second question. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? Third question. Have you ever suffered from insomnia? Lembrem-se sempre que quando utilizamos a pergunta com have e ever é alguma vez na sua vida? You suffer from insomnia? And the fourth question is how do you feel when you sleep less than usual? How do you feel when you sleep less than usual? depois disso nós temos um pequeno texto que vai falar sobre good quality sleep então uma boa qualidade de sono eu vou ler aqui do meu livro pra vocês vocês podem acompanhar tanto aqui no slide como no livro de vocês também tá no mesmo local na página 76 vamos lá então A good night sleep is just as important as regular exercise and a half-lidiety a refreshing night sleep is important for a good half-lid good half-lid however lack of sleep can affect our emotions mood focus and performance on activities it can also put you at risk of seriously medical conditions including obesity heart disease and diabetes people need different amount of sleep at different times in their lives babies spend most of their time sleeping they sleep for up to 60 hours a day because it helped develop their brain children between 3 and 16 years old need 10 hours of sleep while adults need to sleep 8 hours per night not to have headaches or feel sleep during the day health sleep habits can make a big difference in your quality of life maybe you are wondering how you can avoid having insomnia here are some tips read them and write the subtitles from the box correctly o primeiro texto ele vai falar basicamente sobre porque que é importante dormir e as diferentes fases que o ser humano tem e a quantidade de horas de sono cada uma dessas fases é necessário então nós temos babies que é necessário de 60 hours per day nós temos children and teenagers onde é necessário more or less 10 hours per day and audits onde é necessário 8 hours per night então galera depois disso ele fala que vai entregar para vocês que é a continuação do texto algumas tips algumas dicas de como avoid the insomnia evitar a insônia o que que ele pede para vocês fazerem se vocês perceberem a partir de agora nós temos um quadro com vários subtítulos subtitles e esses subtítulos aí essas legendas na verdade elas servem para cada ponto do texto cada ponto da dica o que que nós vamos fazer eu vou ler para vocês esses pontos aqui e aqui na outra página 76 and 77 7 e eu vou pedir para vocês no final pausarem o vídeo e irem pensando em qual subtítulo qual legenda colocar em cada um dessas dicas eu vou falar para vocês quais são as legendas e depois eu vou ler o texto e depois eu vou corrigir com vocês então vamos lá quais são as principais legendas a primeira aqui no quadrinho amarelo your bedroom is to sleep only your bedroom o seu bedroom is to sleep only é somente para dormir second subtitle be active during the day seja ativo durante o day the third rethinking your coffee rethinking your coffee repense aí um pouquinho no consumo do coffee avoid alcohol and nicotine avoid evitar alcohol and nicotine próximo pay attention to what you eat pay attention to what you eat preste atenção no que você eat and have a sleep schedule e tenha uma agenda do sono ou então uma rotina de sono schedule a última palavrinha ela pode ser então traduzido como rotina eu vou ler então pra vocês cada um desses pontos vocês vão pensando aí qual subtítulo qual legenda colocar em cada uma desses pontinhos dessas tips e a gente volta pra corrigir vamos lá primeiro try to go to bed and get up at the same time every day even on weekends this helps to regulate your barry's clock choose the moment you normally feel tired so what you don't toes and torn toes and torn é ficar virando na cama próximo don't use your bedroom to study or work because feeling stressed you may not be not able to sleep at night don't use your bedroom as a tv room to read ebooks to check emails or to use your cell phone at night so don't use any electric advisor before sleeping the blue light emitting from screams confusing your brain and mess it up bagunça your internal clock because it inhabits the production of melatonin the hormone you control your sleep don't eat heavily food at night and big meals too late to overload overload sobrecarregar your digestive system which can cause heartburns asia heartburns discomfort and after and affect how well you sleep try to eat heavily meals at least 3 hours before going to bed próximo caffeine caffeine is the morning in the morning is good for most people because it gives them energy and makes them feel alert try not to drink it afternoon it is surprising to know but it can cause sleep problems up to 10 to 12 hours after drinking even small amounts found in chocolate can affect your sleeping it is easy it is the same of sleeping later at night some medicines such as cold tablets also have caffeine in them então tomar bastante cuidado porque tomar café deve ser complicado porque ele vai afetar o seu sono até 12 horas depois de ter tomado próxima alcohol and cigarettes can disrupt sleep então eles podem desajustar o sono alcohol alcohol might might make you feel relaxed and sleepy in the first moment however it can disrupt sleep later at night nicotine is a stimulant just like caffeine tabaco can keep you from falling asleep and make insomnia worse you 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 regular physical activities improve sleep quality and increases slept duration it also reduces stress and relievers anxiety however don't exercise too close to bedtime since it gives you energy and can keep your awake. Try to finish an exercise 3 to 4 hours before you're going to bed. If all these tips don't work, try counting chips. One chip, two chip, three chip, four chip, five chip, six chip, seven chip... Opa! Opa! Se isso tudo der errado, tente contar carreirinhos. Vai dar certo. Esse é o momento que eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem colocar então as legendas de cada um desses pontos. Quando você terminar, volta para a gente corrigir, beleza? Beleza, então. Então eu devo acreditar que vocês já finalizaram a colocar cada um desses pontos e nós vamos agora saber quais são as legendas ideais para cada ponto do texto. Então vamos lá. Para a primeira parte do texto que falava sobre dormir no mesmo tempo and the days, durante a semana, nos dias da semana, weekdays and weekends, nos dias de final de semana, a melhor parte para a gente poder fazer. Então qual seria o subtítulo ideal? E aí? Have a sleep schedule. E isso eu falei bem pertinho, né? Have a sleep schedule. Na segunda dica, na segunda dica, ele vai falar um pouquinho sobre o bedroom. Ah, que você não pode fazer isso no bedroom, que você vai fazer aquilo outro no bedroom, porque a luz azul, ela vai mess up, misturar e confundir o seu cérebro. Qual seria o melhor subtítulo? Melhor legenda para ele? Exactly. Your bedroom is to sleep. Opa. Only. Seu quarto é apenas para dormir. The next one. Então ele fala aí, don't eat heavily. Então se ele tá falando de comida, a legenda melhor, a melhor legenda para isso seria Pay attention to what you eat. Cuidado com o que você come. O outro ele vai falar do cafeín, da cafeína, que o tio não gosta muito, né? Nem um pouquinho. Então a gente vai colocar a melhor legenda. Rethink your coffee. Ok? Os dois últimos então nós temos, o primeiro vai falar de álcool, e o segundo vai falar então de duração do sono, e duração então de atividade física durante o dia. Então o primeiro vai falar do álcool, então a gente já coloca avoid, evitar, essa palavra significa evitar, é o verbo evitar. Avoid alcohol and nicotine. E o último então, be active during the day. Opa, sorry. Ok. Beleza, gente. Agora nós temos o nosso grupo temático. Galera, seguinte. Eu vou fazer uma coisa diferente com vocês hoje. Eu vou ler para vocês a história do Rip Van Wickley. Ele é um conto de fadas, ele é um fairy tale, um English fairy tale, um dos mais antigos inclusive, na língua inglesa, de um grande autor chamado Arvin Washington. O que eu quero fazer com vocês? Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, um videozinho, tipo um pequeno filme de uma adaptação que foi feita sobre o Rip Van Wickley pela TV Cultura há alguns anos atrás. A qualidade não é das melhores, só que é bem interessante para vocês saberem do que esse conto de fadas fala, porque eu vou fazer a leitura desse conto de fadas aqui. Eu só não vou traduzir. Ok? Eu vou deixar aqui então para vocês o cardzinho. Ele tem mais ou menos uma hora essa adaptação e é um pouquinho antigo até esse vídeo, mas eu acho que vocês vão gostar bastante. Então eu vou ler com vocês, nesse momento, a história do Rip Van Wickley. A Lazy Young Man Rip Van Wickley was a lazy young man who liked to sleep the whole day. He hated to work and every time his wife found his job he was always asking to live because he slept too much. One day, Rip Van Wickley went to the mountain with his dog and his gun to avoid working as nobody used to go there. suddenly, he saw a funny-looking man who needed help to carry a big barrel. He helped at the man and saw many other funny men playing. When Rip Van Wickley arrived with the barrel, the man took mugs and drank the wine which was inside it. Rip Van Wickley drank some mugs of wine. He fell asleep and when he woke up, the funny-looking man had gone. He called his dog and there was no response. and he noticed that his gun was rusted. He was chewing ashed. He went back home, but when he arrived then, everything has changed. He only saw a few faces. He discovered that he had slept for 21 years. He found his daughter, who has grown up and had her own family. She invited him to live with her and Rip Van Wickley told and retold his story and the ropes of keeping alive on old traditions. Logo do lado do texto do Rip Van Wickley nós temos então a nossa parte gramatical de hoje. gerund and infinitive. E o que que eu quero mostrar pra vocês? It is possible to start a sentence with gerund or infinitive. Então, em inglês é possível vocês começarem o texto tanto com gerund como com infinitivo. Só que na tradução os dois vão ser traduzidos na sua forma infinitiva. É como se fosse o seguinte. Em português a gente tem algumas histórias algumas frases começadas da seguinte forma. Ter horas de sono é melhor para o corpo. Comer comida industrializada é ruim. frases começadas com o infinitivo dos verbos em português. Em inglês você pode utilizar o infinitivo, no caso aqui nessa frase aqui pra vocês nós temos o to have. Então, infinitivo. To have regular hours of sleep is good for your body. Ou eu posso começar essa frase com gerundio. Having regular hours of sleep is good for your body. Então, os dois estão corretos, só que na tradução eles são traduzidos apenas no infinitivo na língua portuguesa. Ok? E a nossa dica gramatical é essa hoje. Vamos para as atividades nas páginas 83 e 84. Na primeira questão eu falo o seguinte. Even a small amount found in chocolate can affect your zzzzz. Later at night. What does this lag and the bald mean? O que esse zzzz significa? Sleep, pronunciation, weight, stomach ou stress? O que você acha que é? Só marcar. A gente vai corrigir todas essas questões na nossa chamada do Zoom. Segunda questão. Choose T, true or F, false, according to the text. Então, vocês vão marcar aí verdadeiro ou falso para cada frase dessa de acordo com o texto. Terceira questão. Change the gerund phrase to infinitive phrase and verse versa. Então, as frases que estiverem começando com gerundio, você vai colocar no infinitivo. Vai começar essa frase no infinitivo. E as frases que estão no infinitivo, vocês vão transformar elas para o gerundio. Então, letra A. Practicing exercise regularly helps your keep happily and fit. Practicing ing. Ele termina com ing, com ing. Isso significa que ele está no gerundio. Transforma isso agora para o infinitivo. Onde a gente coloca o to e o verbo. Então, practicing, quando vai para o infinitivo, fica to practice. Já dei a dica de hoje, gente. A gente vai corrigir na nossa próxima aula. E o homework de vocês está lá na página 84 e a gente vai corrigir na nossa aula online da próxima segunda-feira. Tudo bem? Por hoje é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e fiquem com Deus e até mais. Bye, bye! Fim da boa! Tchau! Tchau! Tchau!